Música 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui, mamãe, aqui Aqui, mamãe, aqui Oi, mamãe, meu aluno foi bom aqui Vou trazer só pra mim Eu peguei Ei, mamãe, você tá vindo comigo? Não, amiga, não Ei, mamãe, você tá vindo? Ei, mamãe, você tá vindo? Oi 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 Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Vai lá, Pedro Paulo. Vai lá no meio. Cadê só tem esse menino? Não tem não? Vem ver, só tem esse aqui de mágico. Cadê o bicho? 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 Vem cá para lá. Tem que falar. Não tem menina. Não tem nada. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Vem cá, Luquinha. Vem cá, Luquinha. Vem cá, Luquinha! Guilherme, segura ela assim. Olha o bicho. Olha o bicho. Luquinha, cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Vem cá para lá primeiro, deixei por último. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pode dar um sorriso.